A viagem é longa. Foram 14 horas na estrada, saindo da capital do país, Brasília, com destino a Brumadinho, município de Minas Gerais. O motivo da expedição? Um convite especial, feito pelo maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim. Foi graças ao seu protagonismo na área de paisagismo do Cerrado que o projeto Jardim de Sequeiro foi convidado para implantar aqui, em terras mineiras, as mesmas técnicas aplicadas nos jardins da Universidade de Brasília. O Jardim de Sequeiro é um jardim que é um projeto experimental na UNB e a gente está levando um pouco do nosso aprendizado da UNB aqui para o Instituto Inhotim. Ele é um jardim cíclico, então a gente espera que ele encante muitas pessoas, também aqui em Minas Gerais, além da UNB, claro. As capas de chuva e as botas cobertas de lama são protagonistas por aqui. Com isso, o trabalho de implantação do jardim se torna um pouco mais árduo, mas nada de desânimo. A equipe, formada por 36 pessoas, entre estudantes, servidores, professores, comunidade externa e funcionários do Instituto Inhotim, trabalham pesado para a concretização deste projeto. O pessoal está trabalhando dia após dia incansavelmente, e registrando, e divulgando nas mídias, e aprendendo no processo. Então, o fato de fazer esse jardim com toda essa equipe, e transformar isso em uma atividade de aprendizado também, de extensão, para a gente é excelente. O jardim vai contar com 26 espécies de plantas, entre elas, linhaça, mostarda, neve da montanha e rudibéquia. Por ser um jardim cíclico, a variedade de mudas e sementes é fundamental para que haja floração durante todo o ano. Mas o projeto vai além de um jardim. São 3.500 metros quadrados de uma história que se inicia. Essa é a primeira vez que ocorre uma parceria colaborativa entre o Instituto Inhotim e uma universidade federal para a construção de um jardim. Essa ponte se torna um marco para a UNB e o projeto Jardim de Sequeiro. Para ser um jardim botânico, penso que existem três pilares fundamentais, que é a conservação, a pesquisa e a educação. Então, essa parceria com a UNB, ela fortalece esses três elos de ser um jardim botânico. A pesquisa, a educação, a decoração ambiental e a conservação. Porque é um trabalho de pesquisa contínua que nós sempre tentamos fazer enquanto uma instituição, um jardim botânico. A gente está muito contente, porque é uma parceria nova para a gente poder ter uma instituição de respeito, de pesquisa consolidada como a UNB. Pessoas empolgadas como vocês aqui. E ter a mão de vocês aqui, fazendo o jardim junto com a gente. Eu acho que isso é muito importante. A gente vai deixar uma marca aqui no Inhotim. Vai ficar um pedacinho da UNB aqui, o coração de todo mundo que fez o jardim aqui com a gente. Vai ficar aqui. E para quem acha que o trabalho parece ser apenas braçal, está enganado. O projeto Jardim de Sequeiro conta com áreas de comunicação, pesquisa científica, extensão e tesouraria. Tudo para que não só a expedição, como também todo o projeto aconteça da forma planejada. É importante a gente valorizar o diálogo entre essas áreas e a interdisciplinaridade dentro do projeto, porque ele se desenvolve a partir disso. E é muito importante para a gente que a gente dialogue com os outros membros de outros cursos dentro do projeto, porque acaba que enriquece muito a experiência da gente dentro do projeto. Para o Instituto, as expectativas são as melhores possíveis. Em breve, o marrom da terra demarcada vai dar espaço ao colorido das flores e ao verde das plantas. A equipe espera abrir o local para visitação do público e repassar as técnicas aprendidas para os funcionários da área de paisagismo do Inhotim. O nosso desejo é que floresce, floresce e floresce, que esse jardim fique lindo e que encante as pessoas, que encante os olhos, que emocione e que traga essas belezas do cerrado, que encante, penso que é isso. Um jardim leve, fluido e que brilhe os olhos, que enche os olhos de quem for visitar ou de quem for passar por aqui. E é claro que essa equipe não ia deixar de aproveitar a oportunidade de conhecer o maior museu a céu aberto do mundo. Conhecido pelo seu extenso acervo de arte contemporânea, o Instituto Inhotim possui cerca de 700 obras de 40 países diferentes, sem contar as mais de 4 mil espécies botânicas vindas de todos os continentes. A gente, de fato, está dentro de uma só obra gigantesca, que é Inhotim. E, assim, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, tudo muito poético. A gente se sente dentro das obras, dentro e fora das galerias também. É, assim, fantástico. É sem precedentes mesmo. Cada som, textura, imagem e movimentação chama a atenção de quem visita as galerias de Inhotim. Os 140 hectares de visitação guardam histórias e sensações únicas de quem passa por aqui. A definição de jardim é volumes que você valoriza uma parte arquitetônica ou ameniza um impacto de rigidez, de concreto, de um passeio em uma estrada onde você cria sombras, entendeu? Lugares onde você risca o céu com palmeiras, entendeu? Então, a gente sempre tentando criar esse jardim, sempre renovando esse jardim com novas espécies, trazendo curiosidades. Eu estou no auge da minha formação, estou no finalzinho também. Então, vim para Inhotim ter todo esse ambiente totalmente diferente, toda a viagem, até chegar aqui, todos os perrengues, todas as experiências. Foi muito importante. Eu sinto que agora eu vou me formar com uma experiência totalmente diferente do que eu achava que seria. Vai, vai, vai! Eu vou sair com a unção, tá? Eu vou sair com a unção. Vai, gente! É! Agora dá para gritar, você quer eu! Boa, na hora! Boa, na hora! Boa, na hora!